Brasil e Estados Unidos são importantes países produtores e exportadores de alimentos. O comércio entre os dois países também é destaque, mas algumas tarifas cobradas dos nossos produtos têm prejudicado o produtor brasileiro. Por isso, a CNA elaborou um estudo que mostra os chamados picos tarifários que impactam o comércio agropecuário. E quem vai contar todos os detalhes desse estudo é o assessor técnico em inteligência comercial da CNA, Pedro Henrique Pereira, está aqui com a gente. Bom dia, seja bem-vindo. Bom dia, Marcelo. Vamos começar, então, explicando o que são os picos tarifários. Marcelo, os picos tarifários, como você mencionou e como o nome já diz, são um tipo de barreira ao comércio internacional, mais especificamente uma barreira tarifária, ou seja, é a cobrança de um imposto à importação de um produto que vem de países estrangeiros. Então, isso é uma barreira muito significativa para os nossos setores e é importante a gente estar falando disso porque são mais comuns do que nós pensamos, estão mais presentes na vida do produtor rural do que a gente pensa. E como esses picos, então, afetam as nossas exportações? Marcelo, de acordo com a definição formal do pico tarifário, eles são tarifas relativamente altas em comparação, em meio a uma série de tarifas baixas. Ou seja, o que significa isso? Para a gente poder entender melhor, eu trouxe esse gráfico aqui. Esse gráfico mostra, nesse eixo, as tarifas e ali os produtos. Essa linha vermelha mostra a tarifa média para os produtos do agronegócio nos Estados Unidos. Alguns produtos sofrem com tarifas maiores, outros com tarifas menores, mas, na média, os produtos do agronegócio têm uma tarifa de 4,3% nos Estados Unidos. É uma tarifa relativamente baixa, se comparado com outros países aí mundo afora. Essa outra linha aqui que a gente está vendo mostra o que nós consideramos os picos tarifários. Nesse caso, consideramos três vezes a tarifa média, ou seja, 12,9%. Só para trazer alguns exemplos aqui, Marcelo, a gente investigou nesse estudo cerca de 1.550 produtos e, no final, reduzimos, após uma série de cortes, para um grupo de 25 produtos. As carnes bovinas e naturas foram um dos produtos analisados e elas sofrem com tarifa de 26%, ou seja, mais do que o dobro do que nós consideramos os picos tarifários. Aqui, o leite integral em pó sofre com tarifa de 43%. Se nós olharmos os amendoins sem casca, amendoins já com algum nível de beneficiamento, a tarifa pode chegar a 132%. E para tabaco, um produto super regulado em todos os mercados, sofre com tarifa de 350%. Ou seja, a gente consegue ver que existe, em meio a uma tarifa média relativamente baixa, casos de produtos do agronegócio que sofrem com impostos de importação extremamente altos e proibitivos para o comércio. Então, esses aqui, você já comentou, são os setores mais afetados. Isso. Esses são alguns exemplos que nós trouxemos aqui. O nosso estudo analisou, como eu mencionei, cerca de 1.550 produtos, aqueles que nós somos competitivos, aqueles que os Estados Unidos importam. Mas a análise restringiu aqui, principalmente, esses setores aqui. De carnes, analisando a carne bovina e a carne de peru, principalmente. Os produtos lácteos, frutas e derivados, as oleaginosas, principalmente o óleo da soja e o amendoim, o açúcar, o tabaco e a cachaça e o rum. Foram alguns dos produtos e dos setores do agronegócio analisados nesse estudo. Agora, esse estudo, já com as conclusões, está disponível para o público? O estudo está disponível no site da CNA. Pode ser baixado, é gratuito. E a gente também está incentivando os leitores e os estudiosos a mandarem comentários, suas perspectivas sobre esse estudo. Agora, então, eu agradeço a participação. Acessor técnico em inteligência comercial da CNA, Pedro Henrique Pereira. Muito obrigado. Tenha um bom dia. Muito obrigado, Marcelo.